Do Facebook, do Instagram, estamos aqui para conversarmos mais uma vez sobre a pandemia aqui no Ceará, colocar os últimos números, a situação das regiões do Ceará. Acabamos há pouco tempo uma reunião com o Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid-19 aqui no Estado. É a 16ª reunião desse comitê, toda semana esse comitê se reúne com representantes de várias instituições, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça, Assembleia, Universidade, Prefeito Fortaleza, Presidente da Prece, enfim. Onde a gente apresenta todos os números e relatórios da equipe médica para que todas as instituições acompanhem a realidade do Ceará e possam opinar, sugerir, fazem parte desse comitê instituições privadas, representantes das empresas do Ceará, da Federação das Indústrias, do Comércio, do Transporte, dos Trabalhadores da Agricultura, dos Trabalhadores da Indústria, enfim. É um comitê bastante eclético que reúne várias instituições e toda semana temos feito reuniões para diante dessa pandemia. Eu tenho sempre colocado, são três coisas fundamentais no enfrentamento de uma crise como essa. Primeiro, transparência, depois diálogo e terceiro, união de todos nesse enfrentamento no inimigo comum de todos nós. Portanto, aliás, hoje fiz uma postagem importante, exatamente colocando a preocupação com a quantidade de fake news que tem acontecido nesse momento de pandemia, se multiplicaram, tentando desestabilizar ações responsáveis, importantes, até tentando denegrir a imagem de gestores. Isso é crime. Eu tenho colocado que é fundamental que o Congresso Nacional aprove as leis que criminalizam as fake news desse país. É fundamental para que esse tipo de ação não continue da forma que está existindo, que tem acontecido hoje no nosso país. É importante a democracia, é importante a liberdade de expressão, mas lembrando que fake news é crime da cadeia. As pessoas precisam ser punidas por isso. Portanto, isso tem sido uma grande preocupação nossa. Bom, a realidade hoje no Ceará, nós temos hoje os números apresentados hoje pela equipe de saúde, a todo o comitê, continuam melhorando em Fortaleza, continuam melhorando na macro região da capital. Passa a se estabilizar em Sobral e na região norte, que atingiu o seu pico. A gente vinha falando sobre isso anteriormente. A região centro-sul e jaguaribe litoral leste, continuam estável. E a grande preocupação maior nesse momento é a região centro-sul e cariri, que continuam crescendo, ainda não chegou ao pico. Portanto, por isso que esses municípios estão nesse momento em isolamento mais rígido e com controle maior, e com ações mais efetivas para o enfrentamento dessa pandemia. Aliás, continuamos essa semana, desde segunda-feira, com a chegada dos 300 respiradores. Estamos ampliando os leitos em todas as regiões do Ceará, principalmente a região norte, Sobral e a região do Cariri e centro-sul. Aliás, só o hospital regional do Cariri serão 49 novos leitos de UTI no nosso hospital regional, lá em Juazeiro do Norte, para atender a região. São mais 79 leitos de UTI só na região sul do estado. Tudo isso para garantir que aquela região que cresce os números, a gente possa ter o atendimento dos casos mais graves. Sempre também lembrando a importância do trabalho da atenção primária nos municípios cearenses. Isso pode evitar que os casos se agravem e precise da necessidade de UTI ou de um respirador. Bom, também, terça-feira que vem, vamos iniciar a segunda fase da pesquisa de soroprovalência, que já foi realizada aqui em Fortaleza. Primeira etapa é aquela pesquisa que, por amostragem, a equipe de saúde visita famílias em Fortaleza e fazem o teste rápido. E agora nós vamos fazer também o teste de PCR, que é o teste viral, que é mais positivo do ponto de vista da segurança do exame. Portanto, vamos iniciar a segunda fase, serão mais 3.300 amostras aqui em Fortaleza, que tem esses indicadores que têm sido importantes para tomar a decisão que a gente tem feito aqui na capital e em todo o estado do Ceará. Estamos concluindo agora em Iguatu, concluímos semana passada em Sobral e a próxima semana o doutor Cabello estará apresentando o resultado dessas pesquisas. Dizer também que os números, chegamos a mais de 90 mil pessoas recuperadas que passaram por um equipamento de saúde no estado durante essa pandemia. Infelizmente, já ultrapassamos os 6 mil óbitos no estado, quase 300 mil pessoas testadas. É um dos estados que mais testam no Brasil. Aliás, falar em testagem, chegou ontem um avião dos Estados Unidos com os equipamentos que vão possibilitar, da central analítica da Fiocruz, aqui no Eusebio, que está terminando o laboratório, que vai possibilitar realizar 30 mil testes por dia, não só para o Ceará, mas para várias regiões do país. A Fiocruz será muito importante, essa central analítica de testagem aqui no Ceará, montada aqui no Eusebio. Bom, amanhã, também amanhã estará chegando mais uma remessa com 70 toneladas de EPI, equipamentos de proteção individual para o estado do Ceará. Desde o início dessa pandemia não tem faltado equipamentos de proteção individual para os nossos profissionais, os equipamentos do estado do Ceará. Aliás, temos distribuído equipamentos de proteção individual para todos os municípios cearenses. É fundamental para o trabalho dos nossos profissionais de saúde. Toda manhã chegam mais 70 toneladas de EPI. E também amanhã faremos a reunião, continuaremos as nossas reuniões. Amanhã será especificamente com o Comitê Científico de Especialismo da Saúde. E, posteriormente, com o grupo de trabalho que nós criamos, com o representante de várias instituições, para que a gente possa definir até sábado as decisões do novo decreto, que será publicado ainda no sábado, que determinará as ações e as mudanças do decreto a partir de segunda-feira, dia 6 de julho, aqui no estado do Ceará. Bom, quero mais uma vez agradecer à imprensa pelo trabalho profissional responsável que tem feito de levar as informações com responsabilidade à população cearense. Então, quero aqui parabenizar e agradecer também a transmissão que sempre é feita online aqui na nossa live, aos portais, às rádios, às TVs diário, ao TV O Povo, TVC, TV Assembleia e TV Fortaleza. Um abraço, até amanhã e uma boa semana. Um abraço, até amanhã e uma boa semana.